Fala aí galera, beleza, vocês estão aqui e vindo a mais um vídeo Dessa vez galera, estamos com a quinta temporada dos vídeos na Chácara Assombrada Exatamente, eu tô aqui com todos os moleques Aqui é o Sota, o Matheus aqui, né, o Matheus, o Cristiano E a gente tá chegando na Chácara e olha o que a gente já encontrou aqui, mano Salve galera Olha isso Mano, o bagulho tá muito recente, Ítalo, na moral, velho Tá muito recente, acabaram ter uma taça aqui, uma macuma, velho Olha esse negócio, mano, pesadão, galera, na moral Tem também? Tem, tem nojo Vixe, mano Mano, galera, eu nunca tinha visto aquilo ali, daquele jeito, mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, galera Salve aí, galera Pesadão, galera A gente tá aqui já, chegamos aqui Mano Mano Peraí, xixi Chega aí Mano, tá onde isso aqui dá, velho Gente, manda a Chácara, olha isso aqui Olha isso Caraca, calma aí Eu acabei de passar aqui Mano, você ouviu um passo Você tá de passo? Você tá de passo? Você tá de passo? Do quê? De passo, velho Olha isso aqui, mano Ah, eu tô me ouvindo Oi, tô me ouvindo Oi, tô me ouvindo Ah, aqui tá mais igual, mano Só tem menos aranha, né Porque antes tinha muita aranha aqui, galera Na moral Galera, que nostalgia, velho Que nostalgia, mano Nossa, é verdade, mano Tem um fantasma aqui, mano E faz, ó Mano Galera, vamos por aqui Mano Tá muito diferente, galera Na moral Muito diferente Vocês não tem ideia É um monte diferente Nossa, que susto do leão Foi mal, velho O que é isso? O que é isso? A porta da sala não fechou Não fechou Ninguém? Ninguém tá mexendo aqui, mano Mano, tá bom Onde foi isso? Você que tava aqui, Léo? Não, mano Eu virei pra cá Léo, eu tô falando sério Eu virei pra cá, mano Eu virei de costa Galera, só lembrando Deixa eu deixar claro A gente não consegue Lender da casa Por quê? Tá interchado Tá fechado, né Porque o que aconteceu? Veio antes umas pessoas aqui Acabou Aconteceram alguns acidentes Que ninguém sabe explicar Dentro da casa E a casa foi fechada E a casa foi fechada Depois eu mostro pra vocês Tá cadeado em tudo A gente não consegue entrar Dentro da casa E tá com suspeita De ser assassinato Não sei se é isso que estão Os caras falando lá, mano Os gordinhos Olha o vidro ainda quebrado Daquela vez, lembra? Corpo, né? Tem muito cor Vai nascer, né? Não nesse nível Eu quero ir lá na área da churrasqueira Pra gente dar uma olhada Que merda é essa? Da onde veio esse barulho? Da onde veio esse barulho? Isso aqui Isso aí, mano Da onde veio esse barulho? Tá vendo? Alguém passando aqui, mano Não, onde? Aqui Aí, aí, aí Abriu de novo aqui, mano Tá abrindo sozinho o bagulho, velho Ninguém tá relando Mano, todo mundo tá longe desse negócio Você viu? É real Parece que alguém tá aqui em cima Subiu aqui em cima, mano Eu também não, mano Esse barulho tem É novo, mano Não tinha isso aí, mano Na moral, mano Ô, gente O que foi? Eu fui lá, mano Não tinha, não tinha nada, velho Não, não tinha Não, não Não, não Tá todo mundo aqui Tá Tá todo mundo aqui, mano Vai estar na visão de todo mundo, mano Cuidado, Ita Cuidado, mano Cuidado a coisa atrás Que merda é isso? Esse bicho dali, mano Que merda é essa? Tem uma cadeira, mano Mano Vou colocar a minha cadeira aqui atrás, velho Como assim, mano? Mano Mano, não é impossível, Ita Não é impossível, mano Solta O que é isso, velho? O que aconteceu? Puxaram você, mano Desce o meu Machucou? Puxaram ele, mano Tá ali na sala, velho Você é louco, filho Mano, na moral Vamos... Sabe, mano Deixa sua porta constada Mano, eu tô estando muito parede estranho aqui, velho Fica quieto, fica quieto Fica quieto Mano Você pegou Rufio, eu tô gravando todo mundo, caramba Tem alguém ali, velho Tem alguém ali, velho Tem alguém ali, velho Tem alguém ali, velho Será que alguém derraça com a gente, velho? Mano, não sei, velho Não tem como, mano Mano, cara, eu vou falar que é feita Mano, vai tomar peixe agora Eu usei a vanda Eu gostaria de deixar parado Eu não sei isso aqui Mano, tá zoado, velho Tá zoado, tá pesado aqui Pera Olha, gente, não vem ficando caro De novo a cadeira aqui, velho Mano, mas não tem como, velho Olha aqui, querendo trancar de um lado Não fez barulho, velho Não fez barulho Sacanagem, velho Mano, não é possível ter alguém aqui, velho Não é possível, na moral Caraca, velho Caraca, velho Ai, cara, mano Que merda deu? A cadeira caiu sozinha Mano, eu consegui falar Não, mano Eu fui até nem abrir Mano, meu flash tá parando toda hora essa bosta Mano, eu vou ver fechar a porta, mano Que merda é essa, velho Que merda é essa, velho O som ligou sozinho Deixa eu pegar a batalha do flash Cuidado, mano O que tá acontecendo com essa merda? Mano, com certeza Não tem nada aqui, tio Mano, tá muito estranho, tio Olha isso aqui, galera Mano, esse lugar é muito bizarro, tio Caralho Abre essa merda Abre aqui Abre, velho Abre aqui, mano Abre aqui Abre essa merda Abre De novo a sala, mano Mano, fechou a gente ali dentro Parou de gravar de novo Olha aqui Parou de gravar de novo Olha aqui Parou de gravar de novo Mano, não dá não Tá muito pior do que antes, Italo Isso aqui, mano Parou de gravar de novo essa merda Isso aqui tá muito pior, mano Tem alguma coisa aqui, mano Tem alguma energia negativa aqui Mano, ele é problema que ela tá cortando toda hora Vamos ver aqui, mano Mano, o ruim é pra onde que a gente vai, mano Não tem como, velho Sabe aonde tá querendo ir? Sabe aonde tem um túmulo? A gente vê se tem alguma coisa lá no túmulo Porque a gente errou lá Puta, mano Mano, eu peguei isso Não, tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo que ninguém Não tem ninguém aqui, né Mano, tá tudo ruim E a minha não vai pegar um monte de hendo, galera É sério Cada um pode entrar aqui Todo mundo aí e ver, mano Tá todo mundo aqui, velho Tá bom Não tem mais ninguém, mano Não tem mais ninguém, mano Eu vou terminar esse vídeo pra mim Mano, vai dar ruim A gente tem que sair daqui, mano Não tem que terminar Vamos tentar ir no próximo vídeo lá no túmulo Beleza Galera, basicamente é isso, mano Não fica tão longe Não, não vou ficar não, mano Não vou ficar Olha, melhor terminar todos juntos, tem que todo mundo... Pode passar, pode passar Por isso Enfim, galera A gente vai voltar aqui, né A gente vai continuar aqui gravando Já aconteceu muita coisa estranha Tá saindo um canal de todo mundo essa série Pra quem tá assistindo o vídeo, né E já tem muita coisa estranha acontecendo, velho E o bom que agora tipo Cada um vai ter sua visão, tá ligado? Cada um tem uma visão E a gente voltou aqui na chácara Porque vocês pediram muito Então deixa muito like no canal Mano, que merda Mano, que merda Para Ah, o Dunga, eu não vi Abre a porta, mano Abre a porta, mano Não, não, não Não, não Ai, meu velho E aí, Felipe? Alô Caralho, não tá abrindo, mano Não tá abrindo Não tá abrindo, velho E agora, mano? Mano, tá arrastando Mano, tá arrastando Tenta abrir a porta, velho Não dá, mano Mano, tá arrastando os dois, eu acho, mano Não dá Ó, deu um pouquinho Italo! Oi, Italo! Oi, Italo! Quem você matou? Até agora Tchau.